Com as novidades implantadas na Master Liga, será que podemos dizer que essa é a melhor de todos os tempos? Fala galera, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal pessoal em mais um vídeo sensacional de PES 2018 e hoje a gente vai falar exclusivamente sobre um dos modos mais queridos do PES que é a nossa querida Master Liga ou conhecida também como Liga Master em inglês, né velho? Beleza pessoal, a Master Liga passou por grandes reformulações, muitas novidades e vocês vão conferir tudo isso nesse vídeo de hoje, beleza? Começando aqui já nas configurações gerais para iniciar a Master Liga, olha só, a gente agora vai ter essa opção de operações do clube em que a gente vai ter a opção clássica, que é como a gente conhece a Master Liga e essa opção desafio que basicamente é algumas metas que a gente precisa atingir durante o campeonato, durante a Master Liga para se manter aí inteiro e não ser demitido. Cara, ficou muito melhor essa opção desafio, com certeza eu irei usar ela é muito nova, mas também ela é muito legal, muito inovadora, muito interessante e ela permite você ter aí um nível de dificuldade ainda maior na Master Liga, cara. Se você não marcar ela, você vai usar a Master Liga tradicional, certo? Sem muita chance de ser demitido, praticamente zero, mas se você usar essa opção desafio vocês vão ver aqui que o bicho vai pegar e o negócio não é fácil não. Vamos lá, eu vou começar aqui com a escalação do time, lembrando que a gente tem a opção de escalação original também a original é uma escalação fictícia e essa escalação do time a gente já começa com o time aí que a gente escolher no caso, nessa primeira gravação eu escolhi para jogar com o Lester, lembrando que essas gravações aqui vão ser apenas para mostrar o modo para vocês a gente discutir sobre as novidades e aí vocês estão vendo aí a coletiva de imprensa logo no início, na apresentação do treinador muito semelhante à do PES 2017, galera, muito parecida. Eu vou logo adiantando a vocês que com relação a cutscenes nós não temos nenhuma novidade assim gritante temos algumas novidades que vocês vão conferir mais para frente, mas nada assim demais não, tá certo? mas tem muita coisa legal nova aí. Aí a gente recebe logo de cara uma das mensagens do nosso secretário, infelizmente ainda continua sendo por texto ele não vem falar com a gente, mas tem essa novidade aí. Agora o proprietário do time, ele vai aí dando aquelas informações que eu falei para vocês sobre o desafio ele vai dizer, ó, precisamos se classificar para UEFA Champions League ou UEFA Europa League este ano esse é o seu desafio, você tem que conseguir, senão muito provavelmente você vai acabar sendo demitido do time. E aí a gente consegue, no menu inicial que vocês estão vendo aí, a gente consegue ver praticamente opções muito semelhantes à do PES 2017, não muda muita coisa, certo? Os menus tem praticamente as mesmas opções, só que nós temos aí algumas novidades, pessoal. Em breve eu estarei mostrando para vocês tudo. Vamos ver aqui a primeira questão do treinamento. A gente pode ver aí o treinamento normal, a gente coloca cada jogador um estilo de treinamento para ele ir evoluindo. Agora tem essa questão aí, essa novidade que eu não me lembro de ter no PES 2017, se eu estiver errado me corrijam que a gente consegue colocar um treinamento para a equipe de juniores, para a categoria de base, cara, para focar o treino na categoria de base. Eu gostei demais, ajuda demais a evaluar a galera com mais velocidade lá na nossa categoria de base. Uma novidade muito da hora. Aí a gente tem aqui as opções de status do time, aí é que mora a questão. Nesse status do time a gente consegue ver como é que são aí os principais jogadores do time, aqueles jogadores que são intocáveis, digamos assim. Como é que está a confiança do proprietário, vocês estão vendo que está em 50%. Se essa confiança chegar a um valor muito baixo, a gente é demitido do time, cara, não tem essa. Como é que está a satisfação do time? Essa satisfação pode ser afetada de diversas formas. Se o time estiver em uma fase, se você não estiver escalando direito, se você estiver tomando decisões erradas com os jogadores, vendendo muito jogador e coisas do tipo, isso tudo afeta nessa satisfação do time. As tendências do time ali, se o time é mais de toque, de chute, de velocidade, de defesa e tudo mais, o espírito de equipe e a força do time, além, é claro, de mostrar aí a classificação do clube e lá na direita mostrar algumas informações do proprietário mais atualizadas, ele falando aí as últimas conversas dele com você. Cara, eu gostei demais dessa questão aí. A gente consegue ter um acesso mais legal como é que está o andamento do nosso clube. Aí foi mudada também a questão para você ver como é que está os jogadores que estão machucados, que estão na seleção, mas só layout mesmo a gente consegue ver aí um layoutzinho diferente. Nas outras questões, galera, continua muito semelhante. Vocês estão vendo aí, análise de desempenho, exatamente igual ao PES 2017. Muito legal, a gente consegue ver o desempenho detalhado do último mês, do trimestre, esse tipo de coisa. Temos aí o menu de carreira do técnico, que a gente consegue ver, por exemplo, como é que está aí as nossas propostas, como é que está o nosso histórico e tudo mais. A gente consegue ver também o saldo da conta do clube, a gente consegue ver quem é que está ganhando mais salário, o que é que está gastando mais. E a gente consegue ver também o que é que a gente pode fazer para aumentar, por exemplo, receita de TV, esse tipo de coisa. Ele vai dizendo, você tem que contratar jogador bom, você tem que investir na base, você tem que fazer não sei o que para poder aumentar determinados valores. E aí a gente chega, vamos começar a explorar a grande novidade dessa Master League, que é a questão das negociações, pessoal. Muitas novidades legais, vocês vão conferir isso tudo agora. Primeira coisa, eu estou tentando aqui vender um jogador. Agora eu posso selecionar aí, com mais detalhes, o quanto eu quero aumentar da proposta. Eu não preciso só dizer assim, aumente o valor. Eu tenho ali uma barrinha que eu vou marcando. Quanto mais alto eu pedir, mais vai aumentar o valor da taxa de transferência para esse jogador, e menos vai ser a porcentagem do outro time aceitar, porque ele não vai querer pagar mais. Isso aí a gente pode fazer contra a proposta para qualquer equipe, é muito legal. Aí eu já tomei a liberdade de fazer aí algumas pesquisas de jogadores para a gente tentar contratar. E eu fui lá no PSG, beleza? Fui tentar comprar, pegar aí por empréstimo o Benarfa. E aí eu coloquei aquela opção, ó, novidade ali, ó, opção pela compra. E o que seria essa opção pela compra? Vocês estão vendo que eu estou mexendo na taxa de transferência aí, ó? Seria basicamente a gente trazer o Benarfa por empréstimo, com essa opção de compra marcada, a gente define ali na taxa de transferência qual seria esse valor de compra. Vocês estão vendo que está em 17 milhões ali embaixo. O PSG até nem quer aceitar, só está em 49%. E aí se a gente conseguir fechar esse tipo de acordo, a gente vai pagar uma taxazinha de transferência por empréstimo, que é essa primeira. Aí o Benarfa vem por empréstimo de um ano. E se a gente tiver marcado essa opção de compra, se eu quiser, eu compro o Benarfa a qualquer momento pelo valor estipulado na opção de compra. Se eu achar que ele se destacou no time e que ele merece ficar no time. Cara, muito da hora, velho. Muito legal essa opção. Tá aí, ó, a gente conseguiu negociar com o PSG. O PSG aceitou negociar com a opção de compra. Mas negociar por empréstimo o Benarfa. Então nesse primeiro momento, eu vou pagar 4 milhões aí pro PSG. E a gente vai trazer o Benarfa por empréstimo pra nossa equipe. Tá aí, ó. Paguei e o Benarfa veio por empréstimo. Só que ele tem aquela cláusula de opção de compra. Então se eu quiser, cara, a qualquer momento eu posso ir no Benarfa e dizer, ó Benarfa, você está jogando muito e eu quero que você continue na nossa equipe, quero ele comprar. Então vem pra cá por esse valor que eu tinha dito lá pra eles. Aí vocês estão vendo a tela de negociação de contrato. Agora a gente pode mexer no bônus por atuação, bônus por vitória e ainda pode aumentar a taxa de rescisão do contrato do jogador. Isso é muito importante na hora de renovar contrato de jogadores que a gente não quer vender de forma alguma. A gente aumentando essa taxa de rescisão, cara, fica muito difícil de algum time comprar eles. Porque isso aí seria a multa rescisória do jogador. Reparem que eu botei a taxa lá no talo, muito alta, 37 milhões de euros pra um goleiro, muito dinheiro mesmo. Coloquei ali um bônus por atuação, a gente agora pode mexer em tudo isso. Pode mexer aí se quer que o jogador ganhe dinheiro a cada jogo que ele dispute ou a cada vitória que ele ganhe. Isso, claro, vai aumentando a satisfação dele. Vocês estão vendo que está em 100% aí a satisfação do Schmeichel. No caso, eu estou usando isso tudo como exemplo, tá, pessoal? Claro que se não fosse fictício eu não ia botar esses valores tão altos, mas é só pra vocês terem uma noção. E aí, vamos lá, contratei o Benarfa. Fui aquilo que eu disse, vocês estão vendo. Agora eu paguei mais 17 milhões para o PSG e contratei em definitivo o Benarfa é agora jogador do Leicester. Porque eu usei a cláusula aí de compra dele. Aí eu resolvi fazer uma outra gravação, vocês estão vendo aí que a animação é a mesma. A gente agora está no Barcelona, galera. Eu fiz uma gravação no Barcelona porque no Barcelona iria ter mais dinheiro, dava pra contratar mais gente, dava pra testar algumas outras coisas aqui pra vocês. Mas vocês já viram essas duas novidades, né? Negociações de contrato e também contrato por empréstimo com cláusula de compra. São as duas primeiras novidades que a gente vê nas negociações da Master League que estão muito legais, cara. Muito legais. Aí vocês vão notar que no Barcelona a pegada já é muito mais cruel. A pressão é muito maior. O cara já vem dizer que ele quer um título, seja de Copa, de Liga, de Liga dos Campeões. É só escolher. E aí eu resolvi fazer aí algumas negociações. Adivinha quem é o primeiro, né? Claro, vamos lá. No Felipe Coutinho. Como vocês podem ver, o Felipe Coutinho não tem taxa de rescisão. Então eu tenho que negociar com o clube. Não posso oferecer um valor pra pagar a multa rescisória dele. Só que aí o Griezmann, o Griezmann tem taxa de rescisão. Então eu fui lá e mandei um pagamento da taxa integral de rescisão. E aí qual é a diferença, Oziel? Quando a gente oferece esse pagamento integral da taxa de rescisão, da taxa de rescisão, aliás, a gente pode negociar diretamente com o jogador. Fiz isso com o Griezmann e fiz isso com o Gabriel Jesus também. No caso lá que vocês viram do Alex Sanchez, eu mandei uma proposta normal pra ele porque a taxa de rescisão dele era gigantesca, era muito alta. Só que aí, o Griezmann me disse que a prioridade dele é jogar, então ele não quer vir. O Griezmann não quer vir, não é o clube que não vai permitir, certo? Se o Griezmann quisesse vir, a gente trazia ele de qualquer maneira. E aí, galera, vocês vão vendo uma das novas cutscenes que nós temos no modo. É uma cutscene pré-clássico. A gente vai ter a Supercopa da Espanha e aí a gente tem o treinador e um dos jogadores dando uma entrevista bem rápida, como vocês puderam ver, beleza? Aí a gente vai jogar essa Copa da Espanha e acabamos perdendo. Aí vocês estão vendo outras cutscenes. Essa daí é uma cutscene quando o jogador consegue subir de nível naquele nomezinho que ele ganha. O batalhador pode ser um líder, um gênio e tal, essas paradas todas. E tá aí, eu consegui negociar o Alex Sanchez por um valor bem baixo. Consegui ele por 35 milhões, sendo que a taxa de rescisão dele era de cento e poucos milhões. Então você vai ter que ter essa expertise... Ó, taxa de 109 milhões. Você vai ter que ter essa expertise de saber quando você vai usar a taxa ou quando você vai começar a negociar. Fica o bisu aí. Eu recomendo sempre tentar negociar. Se não conseguir, se você estiver desesperado pra comprar o cara, aí sim você começa a usar a taxa de rescisão. Tá aí a apresentação do Alex Sanchez, sem muitas novidades, tá certo? Vem na sala de imprensa, cumprimento do treinador, assina o contrato, tá contratado. E lá no jornalzinho lá já aparece a nova contratação do Barcelona que repatria aí o Alex Sanchez. Mas agora vocês vão ver eu fazendo a compra usando exatamente essa taxa de rescisão aí de contrato. Fui lá, fiz a proposta, o Gabriel Jesus quis vir e aí eu paguei os 21 milhões da taxa de rescisão. E aí City, não pode fazer nada, meu filho. Não pode nem chorar. City só aceita e o Gabriel Jesus vem e entra pro grupo. Infelizmente não teve a apresentação do Gabriel Jesus. Mais uma vez a gente vai ter aí apenas alguns jogadores sendo apresentados na nossa equipe. É uma pena, mas faz parte, né? Aí, galera, nós vamos ter um outro jogo contra o Real Madrid, que vai ser o jogo de volta dessa Copa do Rei, né? Copa do Rei não, é da Supercopa. Vocês estão vendo que a minha confiança estava em 48%, já estava abaixo, porque eu tinha perdido o primeiro jogo. Depois disso, o proprietário veio o puto da vida falar comigo, dizendo que não quer perder pro Real Madrid. E aí, a minha confiança, vocês vão notar, que vai diminuir ainda mais, cara. Vai cair pra 40%. A gente perdeu 8% só em um jogo. Então, em determinados jogos, cara, ele vai dando toque, ó. Esse jogo é importante, tente ganhar. E aí, se você perder, meu amigo, você perde bastante. Se ganhar, ganha bastante também. Aí, é uma animação de jogadores favoritos. Quando você escolhe o jogador que você mais quer observar no seu time. Que já tinha no PES 2017, eu escolhi o Gabriel Jesus. E aí, ele vai ficar disponível lá na minha tela de treinador, nos meus jogadores favoritos, pra eu ir acompanhando aí a carreira do Gabriel Jesus durante toda a Master League, né? Mesmo que eu saia da equipe dele, eu consigo continuar observando o Jesus. Aí, vocês estão vendo, depois de um tempo, eu consegui recuperar a confiança, ganhei várias partidas e tudo mais. E aí, vamos ter um clássico, estão em 53%. Ganhei o clássico, a confiança foi pra 56%. Clássico contra o Espanhol, né? Que é o grande rival do Barcelona, apesar de ser muito mais fraco. E agora, galera, vocês vão conferir, pra finalizar aqui, as cutscenes de super clássicos. Basicamente, acontece isso. O treinador vai lá, ó, nós vamos ganhar. Vocês são capazes, não esqueçam de que somos capazes de vencer essa. Esse é um jogo contra o Real Madrid, por exemplo. E ele vai lá e dá o toque pra galera. E tem essa daí também, que o treinador vai lá, mais paisão, abraça todo mundo, diz que o jogo vai ser complicado, mas que a gente vai atrás da vitória. Basicamente, são essas duas cutscenes, cara. Essa aí que vocês estão vendo agora, que é o treinador dando aquelas dicas e tal. Pra quem já assistiu o vídeo do Rumo Estrela, tu sabe que é bem parecida. Se você não assistiu, o vídeo tá aí no canal, dá uma olhadinha. E tem essa daí também, que eu não tinha visto ainda, que são os jogadores todos abraçados antes do jogo. É legal, dá uma imersãozinha legal no jogo. Só que, cara, ela é muito, muito, muito curta, velho. Muito curta. E ela tem, tipo, um corte, assim, seco, um corte seco, tá ligado? Pra começar a partida. Acho que podia ter caprichado um pouquinho mais. E como eu disse, em termos de cutscenes, poderíamos ter mais novidades com relação a cutscenes. Então, pessoal, basicamente, são essas as novidades aqui da Master League. Eu gostei demais das novidades na forma de negociar. Temos muitas novidades legais, muitas coisas que eu pedi há muito tempo, a gente consegue ver aí. E eu gostei muito mesmo dessa questão de contratos. Contratos de empréstimo com cláusula de compra. Dessa questão de taxa de transferência por rescisão, cara. Muito legal, muito bem bolado, muito bom a gente ter colocado isso no jogo. E eu gostei também da forma que a gente renova contrato, podendo aumentar, inclusive, essa taxa de rescisão do jogador. São as três coisas que eu mais curti. Mas, como vocês viram, tem muitas novidades a mais. Lembrando, pessoal, que nós vamos ter série na Master League. Então, se liguem aqui no canal. Se inscrevam, se você não for inscrito, para não ter perigo de vocês perderem. E também, acompanhem o vídeo que eu analisei aí, o Rumo ao Estrelato. Que está no canal também, dá uma conferida. Se vocês gostam de Rumo ao Estrelato, vocês vão curtir esse vídeo também. Ficar ligados em todas as novidades. Estou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar aquele like. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. E se inscrevam no canal. Me sigam aí. Twitter, Instagram, Facebook, tudo aí na descrição, beleza? Um abraço. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. E fui! Eu, eu amo! Obrigado.